Então, eu entrei no filme meio aos 45 do segundo tempo, assim, na verdade, porque o projeto já estava andando, e aí o Marco me ligou, e aí ele sondou e mais ou menos contou a sinopse também do filme, da história, e eu simplesmente pirei, eu falei, não, Marco, sim, eu tenho o que fazer. Alguns dias depois o Marco me ligou e falou, ó, vai ser você mesmo. Aí ele me mandou o roteiro, e aí eu pirei mais ainda, assim, eu li o roteiro sozinho lá em Brasília, quase me enjei nas calças de tanto medo. Acabei de ler, assim, angustiado, saí ligando para as minhas filhas para ver se estava tudo bem em casa, se estava tudo certo. Enfim, é um personagem maravilhoso, assim, um prato cheio para mim, trabalho de ator. Música 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 Música